E vamos receber agora a Luzirene do Cavaquinho. Vem pra cá, Luzirene do Cavaquinho. Maravilha, bom receber você aqui, Luzirene. Tudo bom? Olá, que felicidade. Estou muito feliz pelo convite. Um abraço carinhoso para todos da TV Metrópole. A família Pós-Sidônio, que é o meus amores. São os anjos aqui que veio iluminar aqui na Terra. O Pós-Sidônio é uma pessoa maravilhosa. Que todos os artistas sempre lhe ajudou, né? Tranquilo, tranquilo. Pela mão dele, né? Esse sucesso. O que o Pós-Sidônio pega... Pós-Sidônio é um amado. É abençoado. E a Luzirene, aquele abraço, né? Aquele abraço para a dona Luzirene. Parabéns para vocês, viu, meus amores? Vamos cantar para a família. E para você também. Feliz aniversário. Obrigado, querida. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? E essa música em homenagem às músicas dos tempos antigos, que a gente... É muito difícil escutar esse repertório, mas em homenagem ao seu programa e ao seu pessoal maravilhoso que está curtindo a gente aqui. Muito obrigado pelo carinho, viu? E a minha filha André, estrelinha dos teclados. Bem-vindos. Vamos lá. Luzirene do Cavaquinho, no show do Tato Júnior. Tu não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tinha o coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu Tinha o coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu Tu não te lembras das juras e pejuras Que fizer-te com fervor, que fizer-te com fervor Ai, tu não te lembras das juras e perjuras Que fizer-te com fervor Daquele beijo demorado, prolongado, que selou O nosso amor Daquele beijo demorado, prolongado, que selou O nosso amor Tu não te lembras das juras e pejuras Que fizer-te com fervor Tu não te lembras das juras e pejuras Que fizer-te com fervor Daquele beijo demorado, prolongado, que selou O nosso amor Daquele beijo demorado, prolongado, que selou O nosso amor Eita, os aplausos são pra vocês, meus amores Aplausos pros aniversariantes Aí, Luzirene do Cavaquinho A TV Metrópole tá de parabéns Que coisa linda Tudo bom, Luzirene do Cavaquinho? Oi Aí, ó, agradecendo os rapazes aqui, os DJs Esse somzão mundial, né, meu bem? Tá bom, né? O som tá ótimo, né? Graças a Deus Olha, estão perguntando nas suas redes sociais, querida E as informações É, minhas redes sociais É Luzirene do Cavaquinho Beleza Ô, Luzirene, eu quero E o meu pai e minha mãe, ó Aí, ali, ó A Luísa, aquele abraço É, meu filho, por causa de Deus A mãe da Luzirene O pai Por causa de Deus E meu pai que me ensinou tocar Cavaquinho com 5 anos de idade, né? Sabia que seu pai E minha mãe Meu pai é Luísa Monteiro E minha mãe, Fátima Seu pai já é meu amigo há mais de 30 anos, viu? É mesmo Do tempo das lambadas A nossa amizade É mesmo Graças a Deus Olha, eu quero Parabenizar você Por você ser uma pessoa Bem visualizada nas redes sociais Também pelo trabalho que você faz Você é uma grande musicista Além de uma grande cantora Você tá de parabéns Você esteve no nosso programa E você tá com um vídeo aí Com quase um milhão de visualizações Amém Graças a Deus e a vocês, né? Amém Graças a Deus, viu? Amém Olha Vamos cantar mais uma pra família? Vamos chamar minha filha Andriene Que vai cantar essa música do meu primeiro LP Isso É o novo primeiro LP Pronto, vamos Cheiro gostoso Cadê a Andriene? Maravilha, tá aqui, ó Vem, Andriene Vai cantar com a mamãe E a minha filha também, Andréia E vocês fazendo a festa Vamos nessa Blauzirane do Cavaquinho Cheiro gostoso de flores do campo É teu perfume Doçou pelo ar O céu é teto para o nosso encontro E ao ar livre nós vamos amar Cheiro gostoso de flores do campo Não perdeu, perco e toque só pelo ar O céu é teto para o nosso encontro E ao ar livre nós vamos amar Aquela estrela que brilha lá no seu amor É o brilho dos seus olhos a me olhar Aquela estrela que brilha lá no seu amor É o brilho dos seus olhos a me olhar Aquela estrela que brilha lá no seu amor É o brilho dos seus olhos a me olhar Aquela estrela que brilha lá no seu amor É o brilho dos seus olhos a me olhar A lua está tão bonita lá no céu Parece aquela do primeiro beijo Foi tão gostoso, tinha um sabor de mel Foi tão bendado que eu jamais esqueço A lua está tão bonita lá no céu Parece aquela do primeiro beijo Foi tão gostoso, tinha um sabor de mel Foi tão bendado que eu jamais esqueço Aquela estrela que brilha lá no céu É o brilho dos seus olhos, a melhor Aquela estrela que brilha lá no céu É o brilho dos seus olhos, a melhor Aquela estrela que brilha lá no seu amor É o brilho dos seus olhos, sabe olhar Aquela estrela que brilha lá no seu amor É o brilho dos seus olhos, sabe olhar Obrigada, meu amor E o Luzirene do Cavaquinho com sua filha Mas sua filha é uma grande cantora, viu Luzirene? Deixa eu falar com ela aqui Tudo bom, linda? Tudo e você? Você é uma grande, eu estou bem, graças a Deus Hoje é o aniversário do show do Tio Tato Júnior Está todo mundo feliz, né? Parabéns pelos três anos de programa Que coisa lindíssima Diz o seu nome para a família, querida O meu nome é Andriene E eu tenho nove anos Mas você é lindinha, viu? Muito parabéns para você Muito obrigada Tá bom? E a sua mãe é outra querida A sua irmã aí do teclado, viu? Vocês estão de parabéns Qual é a música que você gosta mais de cantar? Assim, de balanço Que você toca com sua mãe? Tem uma preferida, sim? Você gosta? Não, eu gosto de todas De todas, né? Todas Luzirene, o que é que você vai tocar para a família agora, querida? Agora essa música é de nossa autoria É o Piseiro no Cavaquinho Então manda ver para a família, querida E aí E aí Música É luz sirene do cavaquinho, nesse piseiro Vamos dançar com esse ritmo, bingo sozinho Nessa pisada você vai se alegrar É luz sirene do cavaquinho, nesse piseiro Vamos dançar com esse ritmo, bingo sozinho Nessa pisada você vai se alegrar Música É o piseiro do cavaquinho Música 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 Com esse ritmo, bingo sozinho Nessa pisada você vai se alegrar É ao vivo na TV Metrópole A pioneira do sucesso Aí luz sirene Luz sirene Eu aqui Estão pedindo para você tocar um pouquinho do Brasileirinho Dá para sair só um pouquinho do Brasileirinho? Vai Isso Segura o ritmo aí minha amiga Vamos oferecer para o Posidônio Peixoto Isso, Posidônio Isso eu fiz no programa do Faustão duas vezes Na Xuxa, no Ratinho E o Posidônio que contratou meu show Ele disse Ó mulher, pelo amor de Deus Tu bota o cavaquinho nas costas Só foi o que o Posidônio pediu O Posidônio pediu sabe o que? Para você botar o cavaquinho nas costas Eu não disse, meu filho É, então o pessoal sempre pede nos shows, né? Brasileirinho com luz sirene Isso, eu vou tentar tocar Vou tentar Faz sempre que eu não toco, viu meu filho? Vamos lá Vem cá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu coração está pulando aqui, viu? É, Luzirene do Cavaquinho. Com muito prazer, muita satisfação. Amém, Jesus. Que a gente passe esse troféu para você, para você guardar lá no seu instante, tá bom? O seu rapaz é um presente inédito na minha vida, sabe? E eu agradeço a Deus Todo-Poderoso, meus pais, né? Que vieram lá da cidade de Russas. E, para mim, a história foi muito sofrida no começo, né? Para a gente fazer o nome, e eu agradeço a vocês, o rádio, a TV, a imprensa, o povo cearense, o povo brasileiro, o povo do mundo inteiro, né? Então, eu agradeço o meu amigo Posidônio, a Lucilene, a você, Tato Júnior. Por isso que você está onde está, porque você é uma pessoa muito humilde, juntamente com a família cearense, a TV Metrópole, os amigos aqui, ó. Os DJs, né? O pessoal da técnica, o Pompom, todos os filhos do Posidônio. E esse jurado, rapaz, cadê? Jurados lindos. E as meninas lindas. Também as dançarinas aqui, as taquetes, né? Deixa só eu dizer para a família cearense. Rapaz, eu agradeço a Deus, e é para vocês, viu? Não sei nem o que falar. E a vocês também, das baterias aqui, os meus amigos, né? Os patrocinadores. Deixa só eu agradecer a você pelo carinho de estar aqui com a gente, agradecer o buffet do Vale. E o meu amigo Gilson. É, Palatio, né? É, do Vale Palatio, aqui no São Gerardo. A nossa amiga Thaís. Thaís, linda! Nossa parceira, muito obrigado pelo carinho, viu, Thaís? É, e o Gilson, amém! Do Vale Palatio. É, parabéns, parabéns. Deixa eu dizer para a família cearense que hoje o nosso programa está aniversariando. São três anos de aniversário, e nós estamos fazendo a gravação aqui no buffet Vale do Palatio, né? Vale Palatio, né? É, Vale do Palatio, aqui no São Gerardo, aqui em Fortaleza. Beleza, essa casa maravilhosa, né? É, aqui é uma maravilha, é lindo, 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 é um luxo, viu? Mas a família está pedindo para você cantar mais uma, viu? É só uma? Ou duas, se você quiser a noite toda. Que isso, meu irmão. Você merece. Tem muita coisa boa aí. E esse público maravilhoso merece também. Oh, meus amores. Abraça a todos, vamos? Muito obrigada, e quero falar que nós voltamos já a tocar as festas particulares, nos aniversários, nas residências, em sítio. E o clube já voltamos, né? A gente vai tocar, toca tudo. O Ceará abraçou você com todo carinho. Obrigada, Tato. E o nosso telefone é o 99978-2929. 9978-2929. Quero mandar um abraço para o meu amigo Boris e o Clerton, que faz parte também da minha história, né? Tranquilo. Um grande abraço para eles também. Vamos tocar? Então a gente vai tocar o quê? A Jovem Guarda, é isso? Pode ser. A discoteca? Pode ser, o pessoal adora. Já que são duas músicas, nós vamos tocar duas discotecas, né? Que é da nossa autoria. Luzirem do Cavaquinho e minhas filhas, Andréia e Andriene. Luzirem do Cavaquinho no programa da família Cearense. Dança, dança, dança. E dança, e dança. Eu estava no baile E você chegou Com seu jeito envolvente Logo me encantou Hoje estou contigo Lembro do nosso amor Quero você pra sempre Deus que lhe mandou Pra me fazer feliz Assim como estou A música da nossa história Que você me conquistou Foi assim Dança, dança, dança E dança E dança Meu primeiro amor Dança, dança, dança E dança E dança Que você me conquistou Dança, dança, dança E dança E dança E dança Meu primeiro amor Dança, dança E dança E dança E dança Que você me conquistou É no tempo das discotecas É no tempo das discotecas De dança, dança, dança E dança, dança, dança Você sem querer Balançou meu coração E de repente Me dominou Eu já sei o que é o amor Descobri o que é o amor E dança, dança, dança Eu sei o que é o amor É no tempo das discotecas As discotecas Você ficou com seu jeito atraente e envolvente Me conquistou Você sem querer balançou meu coração E de repente me dominou Ah, eu já sei o que é o amor Ah, descobri o que é o amor Ah, agora eu sei o que é o amor Arriba! Ai, ai, ai! Ai, Luzerene do Cavaquinho Olha, Luzerene do Cavaquinho Olha, com muito carinho essa rosa pra você, meu Oh, meu Deus, amém, lindo Deus te abençoe, você e sua família Deus abençoe a todos vocês, meus amores Oh, rosa linda Linda! Beijo! Luzerene, quero agradecer aqui o carinho de você Ter vindo fazer este lindo show pra gente, tá? Amém, eu ofereço essa rosa pra minha mãe Pra Luzerene Pra todas as mulheres do mundo inteiro As vitoriosas, né? Que nós somos mãe de família É dona de casa Somos tudo isso, né? E a benção dos lares é a mulher e o homem e as crianças Parabéns pra vocês Eu ofereço aos homens também Todas as crianças E o mundo inteiro, essa flor linda Que representa a natureza de Deus Isso aqui veio de Deus E vocês também são os anjos de Deus Sempre amada Amém Muito carinhosa Meus anjos, abençoados Muito obrigada, viu? Leva um beijo pra família, viu? Obrigada, meu amor, viu? Um beijo carinhoso É sempre bom contar com você E o Marcelo da Hora também Que tá curtindo o seu programa Ah, o Marcelo Um abraço pra nosso amigo Marcelo da Hora Grande empresário, grande amigo Muito obrigada Que Deus abençoe a todos vocês, Tato Júnior Pronto, beleza Beijo Valeu, meus amores Quero agradecer Quero agradecer